Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e vocês estão no canal do Lander Man XDA Galera, hoje eu vou trazer pra vocês mais uma dica pra quem tem Playstation 4 e Playstation 5 que gosta de platinar jogos Hoje eu vou trazer pra vocês a platina mais rápida da história que você nem vai precisar jogar o game pra você destravar todos os troféus e as platinas, beleza? Então hoje eu vou trazer pra vocês o jogo Stranded Deep Esse jogo aí, você vai fazer o download dele gratuito porque provavelmente você já deve ter ele na biblioteca aí da sua Playstation, da sua PSN porquanto que ele ficou de graça ali em 2020 ou 2021, salvo erro De fato é que se você entrar na sua biblioteca ele vai estar lá pra você fazer o download e se não tiver, amigos, infelizmente o jogo custa R$104 mas talvez nem compense você pagar pra fazer só essa platina, né? Mas se você já tem, considerando que você já tem esse jogo na sua biblioteca corre lá, faz o download dele porque eu acho que o servidor dos caras tá com defeito, tá com bug e tá destravando todas as platinas só de você entrar pra jogar online Então hoje eu vou trazer essa dica aí, tá? E se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanha nossos conteúdos porque eu trago conteúdos de Xbox, de Playstation e também da Nintendo Então bora aqui conferir essa platina que você nem vai precisar jogar e vai destravar todos os troféus desse jogo chamado Stranded Deep Bora aqui pra dica Galera, e o jogo é esse aqui, é Stranded Deep Esse jogo aqui é um jogo que você tem que ficar numa ilha lá e sobreviver e tal Mas o que acontece? Esse jogo ele saiu aí na Playstation Plus mensal no ano de 2021, salvo erro, tá? E se você sempre tá pegando os jogos aí e resgatando você vai ter ele na sua biblioteca de graça Caso não tenha o jogo, ele custa 104 reais E eu vou passar aqui pra vocês a dica de como platinar esse game aqui muito fácil Pra platinar ele é muito fácil Você vai entrar no jogo depois que fazer o download Você vai nessa área aqui embaixo, ó, escrito jogar online Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Vai aqui nessa aba aqui, ó, jogar online E você só tem que conectar em algum servidor de uma galera aí que tiver já com a platina, tá? Atualmente tá todo mundo correndo atrás dessa platina Então tá fácil você achar pessoas aí que já platinaram o jogo, tá? Vai naquela aba jogar online Depois aí aqui tem duas opções, ó Criar o jogo e aderir a um jogo Então você vai nessa opção aqui, ó Aderir a um jogo E aqui vai tá o macete, amigos Vocês tem que colocar aqui, ó, algum servidor É... vai testando Vai demorar um pouquinho até você achar aí uma conexão com alguém Que você vai conseguir jogar É... tem vários aqui, ó Você pode escolher aqui Apertar o triângulo pra carregar Amigos, depois que demorar um pouquinho Que vocês entrarem em uma partida online Com o servidor de alguém, ó Pronto, vai começar a pipocar os troféus aí na... Na tua... na tua tela E é só isso Você não precisa fazer nada, tá? O que que tá acontecendo aqui? Todos os troféus que tem disponível Aí desse jogador que eu conectei no servidor dele Tá caindo tudo pra mim Então vai cair todos os troféus Até o... Prata, o de ouro e o de platina Tá bom? Só aguardar aí que vocês vão ver aí a mágica acontecendo Ó, já caiu de prata E tá aí, amigos, ó Caiu, acabou de platinar o game, tá? Eu não tive que fazer absolutamente nada Então tá aí, ó Essa super dica pra vocês Deixa teu like Se inscreve no canal E aqui tá todos os troféus aí Que a gente consegue ganhar no jogo São 20 troféus aí De bronze 10 de prata 5 de ouro E 1 de platina Então tá aí, ó Um dos jogos mais fáceis pra platinar aí Da história, tá? Você não precisa fazer praticamente nada Deixa teu like Se inscreve aqui no canal Para dicas de consoles e jogos em geral Tamo juntos Tchau